E sobe para 9 o número de boletos confirmados em atraso aqui em casa. São 9 confirmados, 14 suspeitos e 11 ainda estão em análise. A situação está tão precária que a vizinhança está promovendo um sorteio que você vai acompanhar agora. E para quem é que você vai pedir ajuda? E você vai pedir ajuda a quem? Boa sorte!